Bom, o seu segredo, nós já sabemos que o botão imprimir é uma impressorazinha, mas digamos que ele não seja, então o botão imprimir vai ter que estar escrito imprimir, porque senão eles não vão entender que aquilo é uma impressora. Então, como eles utilizam o serviço? Se é um serviço muito manual, se o sistema não tiver muitos passos de avançar, a Next, que esteja bem claro que eles precisam apertar os botões, eles não vão entender que um cadastro foi realizado. E por fim, como se dá a entrega? E aí, não tem jeito, aquelas telas que no começo foram utilizadas vão ser usadas no final para uma apresentação, para um treinamento, não tem jeito, são passos que têm que ser realizados. Então, a gente entra na questão da fidelidade de um protótipo. Um protótipo pode ser uma representação conceitual ou análoga da solução. Baixa fidelidade, uns rabisquinhos lá, que nem temos aqui, uns rabisquinhos e tal, né? Passando por um aspecto mais da ideia, até a construção de algo o mais próximo possível da solução final. Uma alta fidelidade, né? Então, baixa fidelidade, o que seria, né? Perceba que apareceu o médio aqui também. Com uma representação apenas conceitual, ou seja, esqueci lá a tela, coloquei uns campinhos e tal, e consequentemente sendo mais rápidas de ser desenvolvidas. Esses protótipos de baixa fidelidade também são conhecidos como rascunhos, wireframes, sketches. Eu gosto do tema wireframes, que é muito utilizado para desenvolvimento de aplicativo para site web, e tem em HM, que é a interface homem-máquina. É como funciona um... Por exemplo, ah, vou fazer um programinha em C Sharp. Lembra da diferença que eu conversei com vocês dos sistemas tradicionais dos sistemas web? Tradicional é aquele que está na minha máquina. Suponhamos o NSA que vocês acessam, que nós acessamos, que nós acessamos aqui nas máquinas. E tem o NSA web, né? Aquele que vocês também conseguem acessar na alta de vocês. Então, aquele lá é um sistema web. E o NSA que a gente usa nas máquinas é um sistema tradicional. Então, média. Já demanda maior tempo na produção mostrando os aspectos da ideia. Aqui, começa a questão das cores. Onde vai ficar tal imagem? Onde vai ficar tal campo? Onde vai ficar tal botão? E a alta fidelidade? Considerada um mock-up da ideação. De forma que seja o mais próximo possível do resultado final do software. O que demanda maior tempo. Porém, com um resultado mais eficiente. Por quê? É nesse momento em que os botões têm efeitos. Por exemplo, um botão de enviar um arquivo. Ele vai abrir a caixa de envio do arquivo. Ele vai fazer todos os processos. Só não vai gravar em lugar nenhum. Ainda porque ele não vai estar, talvez, vinculado a um banco. Mas toda a interação do usuário com o sistema vai estar acontecendo e fluindo normalmente. Bom, após essa explicação gigante, né? Chegamos ao momento da atividade. Nós temos praticado a questão do projeto. De projetar desde o começo do nosso componente. Então, vamos lá. Então, ainda mesmo no grupo do Scrum, que vocês já estão na atividade anterior da abração dos requisitos, nós solicitamos que vocês desaborem agora o protótipo desse sistema que vocês estão analisando. Então, agora, o sistema da escola, o sistema do cinema, o sistema da pizzaria, enfim. O Scrum Master ficará responsável por encaminhar os seguintes entregáveis. Isso não muda, tá? O Scrum Master, coitado, é o que vai tomar sempre a maior parte das atividades para fazer. No caso, para entregar, não para fazer. Porque fazer, a galera tem que fazer. Então, o cronograma atualizado com as datas das novas atividades programadas. Então, aquele cronograma que vocês entregaram já nas aulas anteriores, vocês vão agora atualizar numa ferramenta decente de cronograma e vão enviar com as novas atividades. Então, vão ter as atividades anteriores, retroativas, agora com as novas atividades. Dias, e aí eu dou os exemplos das coisas que podem ter no cronograma, como eu sempre faço, né? Os dias que os integrantes vão elaborar as datas do protótipo, os dias de ativação, quem é o responsável, as reuniões que devem ser feitas em videoconferência, né? Não vão querer se encontrar, né? Por favor. A gente já está fazendo todo esse trabalho para vocês poderem se reunir ao vivo e a coisa. Não, né? Então, tem o WhatsApp, tem o Skype, tem o Facebook, para vocês se comunicarem aí e prepararem os materiais. O que mais? O relatório das reuniões realizadas, como sempre, né? Aquele descritivo dos relatórios, das reuniões. O descritivo atualizado. Ah, professora, nós não precisamos alterar nada, o nosso descritivo está perfeito. Então, não precisa encaminhar. Precisa mexer em alguma coisa no descritivo, encaminhe o descritivo. Sempre em um modo de revisão do hoje. O documento de requisitos que vocês entregaram ainda hoje nessa aula, né? Atualizado. Digamos que, ao verem as informações que eu coloquei lá, dos descritivos, ou se vocês revisitaram os requisitos, perceberam que estavam contando coisas ou ainda tinham coisas erradas. Então, vocês vão retornar e encaminhar de novo, caso tenham feito alguma alteração. E, por fim, que é o que vai mais valer, né? Os protótipos do sistema. As telas de login, tela de cadastro, tela de consulta. As telas que vocês verem que são necessárias para poder atender ao sistema que vocês estão propondo como solução. Então, logo mais breve, nós vamos mandar um arquivo mostrando como... Eu vou mandar um videozinho para vocês falando sobre a ferramenta Amável, para vocês verem mais ou menos como é que é. Eu não vou ensinar vocês a utilizar, vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo. Não precisam ficar presas nessas ferramentas, vocês podem utilizar outras. Mas, por favor, não façam low-paint, né? Porque, né, vamos lá. Se vocês verem aqui, dá para fazer um trabalho mais legal, nos apresentar. Pensem que esse é um produto que vocês estão entregando para o Product One, né? Nós somos o Product One de vocês, né? Lembrando que, sobre a matéria, todos os alunos podem perguntar. Sobre a atividade do protótipo, apenas os Scrum Masters podem entrar em contato com a gente. Até mais, queridos!